Salve o Tricolor, praia, amo, com seu treinado no escalfo de fontebol Salve o clube varoleu, a alegria desse povo que te ama, nosso grito se expandiu Tão vibrante de alegria e emoção, pra de coração os ruídos dizer Pirambo, este é o clube campeão, é campeão Pirambo mais uma vez, é campeão O rinqueiro vai dizer, dentro de campo nós entramos pra vencer e ser campeão É campeão Pirambo mais uma vez, é campeão O rinqueiro vai dizer, dentro de campo nós entramos pra vencer e ser campeão Salve o Tricolor, praia, amo, com seu treinado no escalfo de futebol Salve o clube varoleu, a alegria desse povo que te ama, nosso grito se expandiu Tão vibrante de alegria e emoção, pra de coração os ruídos dizer Pirambo, este é o clube campeão, é campeão É campeão, pirambo mais uma vez, é campeão O rinqueiro vai dizer, dentro de campo nós entramos pra vencer e ser campeão É campeão Pirambo mais uma vez, é campeão O rinqueiro vai dizer, dentro de campo nós entramos pra vencer e ser campeão O rinqueiro vai dizer, dentro de campo nós entramos pra vencer e ser campeão Legenda Adriana Zanotto